Fluminense com liberdade, Ganso domina, faz o giro, ninguém, apurriu camisa 10, e o Ganso tomou um empurrão e revidou. O arco, o cão chega nas costas, faz a falta no Ganso, e o Ganso com a perna. Jogo, chato. Cartão pros dois, Matheus Carvalho e Ganso. Passa a jogar pendurado, o Ganso. Passa a jogar pendurado, o Ganso.